Olá, seja bem-vindo, você está assistindo a BAM TV. Eu sou Francisco Velasquez, hoje estou aqui no capítulo 9 de Produção e Performance. Vou mostrar para vocês como é que vocês podem trabalhar o grid, uma coisa bem legal, dentro da Native Instruments Machine. Começamos! Beleza, eu vou mostrar para vocês hoje uma coisa bem legal que eu acho que faz toda a diferença na hora de a gente trabalhar com software que tem uma controladora dedicada, por exemplo, a Machine, que é poderosíssima nesse sentido. Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com controladoras dedicadas é que eu posso, claro, criar as minhas batidas tocando ou posso criar as minhas batidas sequenciando. Então dentro desse sequenciamento é que entraria esse conceito do grid, que é o que a gente vai ver hoje. O que que é esse negócio do grid? O grid é a quantização, né, é exatamente como é que eu vou dividir os compassos. Se vocês reparem aqui, é nesse... eu vou fechar aqui essa biblioteca, assim, para que a gente tenha um pouquinho mais de espaço. Vou abrir até um pouquinho mais de espaço aqui nesse compasso, assim. Aqui vocês estão vendo que eu tenho a minha divisão de compasso, né, eu tenho um compasso aqui bem definido, né, com primeiro tempo, segundo e terceiro tempo de compasso, né, seria primeiro, segundo, terceiro e quarto tempo de compasso, certo? E como eu estou no 4-4, sim, que é a métrica que normalmente a gente usa para fazer música eletrônica, o grid me define como é que eu posso dividir esse compasso, sim? Eu posso habilitar esse grid aqui e no momento que eu vou dividindo cada vez mais, vocês vão ir vendo que se faz uma divisão cada vez maior dentro desses tempos de compasso, certo? Agora, por exemplo, estaria 1-32, agora estaria 1-16, o que significa 1-16 no final? Significa 1, 2, 3, 4 divisões por cada tempo de compasso, como 4-4, 4 divisões por 4 são 16, ok? Daria 16 subtempos, né, de cada compasso. Ok, esse grid é muito legal na hora que eu estou, digamos, compondo alguma coisa. Por exemplo, se eu quiser trabalhar um bombo, né, eu, obviamente, não vou estar gravando o bombo gravando... Porque seria muito chato gravar coisas assim, que tem um grid determinado, que você pode gravar em coisas quantizadas muito corta, por exemplo, um 4 ou um bar, obviamente, eu não preciso de gravá-lo tocando, né? Eu vou entrar no Step Sequencer e simplesmente eu vou marcar o primeiro tempo, sim, de... o primeiro tempo de compasso e já marcaria o meu bombo, né? Então, isso é uma forma bem legal e bem criativa de começar a explorar o que seriam as ideias, ou como é que eu vou trabalhar a composição de uma parte de batera, ou baixo, ou o que for, né? É importante que vocês saibam que a machine tem grid na hora de eu disparar as minhas cenas, né? Tem grid na performa e esse aqui seria o nível que a gente está vendo aqui agora de patterns, seria steps, o que a machine entende como grid do step, ok? Beleza, então, eu tenho, como eu disse antes, subdivisões disso aqui. Então, é importante que eu saiba, na hora de eu criar algum tipo de parte de batera, por exemplo, se eu quiser ir aqui agora de novo explorar os meus sons... Ok, esse aqui, por exemplo, é um close hi-hat, né? Todo mundo sabe que um close hi-hat, ou normalmente, na música house, uma música, assim, um pouco mais de batida, floor on floor, né? É uma música que se usa o hi-hat no 3. No 3 significa exatamente esse golpe aqui, sim? Então, o grid, na hora que eu estiver sequenciando a música e criando a minha batera, eu já não poderia estar fazendo o mesmo grid que eu estava intentando construir um bumbo, porque seria impossível a frase, a frase para mim criar... Esse golpe está caindo, está caindo no terceiro tempo de cada tempo de compasso, ok? No terceiro subtempo seria, né? Então, eu preciso abrir um grid maior. No caso, eu acabei de colocar aqui um partido de 16. Isso já seria um grid que me deixa perfeitamente sequenciar de uma forma que cabe essa ideia que eu tenho. Aqui, na controladora, eu simplesmente agora tendria que contar cada um dos... A machine tem quatro linhas, né? De quatro pets, né? São 16 pets, como vocês bem sabem, né? Então, agora simplesmente tendria que ir no terceiro tempo e começo a marcar o meu ritmo. Se eu quero fazer uma coisa mais aberta ainda, eu tendria que ir subdividindo os tempos de compasso cada vez mais, ok? É importante que vocês saibam que grid é uma coisa também que tem muito, muito a ver com o swing, né? O uso do swing, que já farei um vídeo explicando como que você usa esse swing e tudo mais, né? Porque é um pouco, digamos, complexo agora para explicar em duas palavras o que é isso do swing, né? Mas o swing só se aplica quando a divisão de compasso é bastante grande, né? Por exemplo, aqui no bombo não daria para aplicar swing, né? Porque ele exatamente é o que está ajustando esse tempo para cá. Mas eu vou explicar um pouco melhor como é que funciona isso. Enfim, a partir daqui, com esse conceito que eu acabei de falar para vocês, o como que eu vou colocando outros elementos é exatamente a mesma filosofia. Eu vou escolhendo o golpe que eu quero, pensando no grid que eu quero escolher, por exemplo, uma caixa. Uma caixa estaria sempre aonde? No primeiro tempo, aqui, sim, do tempo 2, né? No segundo tempo de compasso, ok? Na cabeça do segundo e do quarto, ok? Então, vou para lá, escolho o grid. Que grid me serve nesse sentido? O 4, por exemplo, me serve também. Então, beleza. Saigo de grid, escolho a minha caixa, que estaria aqui, certo? Agora vou no sequenciador e simplesmente marcar o 2 e o 4. E assim, eu vou montando de uma forma muito mais criativa do que estar trabalhando com o mouse. Que, às vezes, fica um conceito um pouco mais chato, né? Entre aspas, alguma coisa um pouco mais rígida, né? Menos criativa, né? Porque aqui, no sequenciador, eu posso estar vendo como é que os passos vão se movendo. Como é que eu posso estar trabalhando aspectos como o velocity em cada passo. Eu posso estar vendo várias coisas interessantes e criativas na hora de meu processo estar em andamento, né? Então, é isso. O grid é uma coisa bem legal para quem trabalha com controladoras, para quem está criando a música mesmo na mão. E é importante que vocês saibam que o grid é exatamente isso. Como é que eu divido esses tempos de compasso para ir encaixando as ideias que eu tenha em cada momento. Seja de batera, de instrumento, tudo o que for. Ok? Esse foi o meu conselho de hoje para vocês. O grid, a machine. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido esse vídeo. Vou estar disponível para vocês. Qualquer pergunta que vocês tenham, sugerência e tudo mais. Eu estou em producingperformance, arroba, djban.com.br. Ok? Até mais, beijos e abraços.